O acidente foi perto das sete e meia da manhã na PR-180, próximo ao trevo de acesso ao prolongamento da avenida Júlio Assis Cavalheiro. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para socorrer o motorista desse carro. Ele não sofreu ferimentos e informou no local que seguia para o trabalho, quando bateu em algumas pedras e capotou. Tinha as pedras aí no meio, essas pedras aí do barranco, acho que desceu, está no meio da pista aí. Eu dei numa pedra, me jogou contra o barranco e derrapatou.